Foi divulgado o resultado final dos vencedores do segundo concurso de aplicativos e jogos eletrônicos InovaApps do Ministério das Comunicações. Os 100 projetos vão receber uma premiação de 50 mil reais cada, o que totaliza 5 milhões de reais em prêmios. O repórter João Pedro Neto mostra agora um desses aplicativos inovadores. Encontrar o ponto de coleta mais próximo para doar sangue ou sugerir um local para que seja realizada uma campanha de coleta de sangue externa, como em empresas, universidades e em comunidades. Tudo isso com poucos toques na tela do celular. Esse é o projeto do Vinícius Gonçalves, do Rio de Janeiro, um dos escolhidos no InovaApps, concurso do Ministério das Comunicações, que selecionou propostas de aplicativos e jogos que sejam de interesse público, em temas como educação, saúde, mobilidade e segurança. Agora, ele vai ter um prazo para tirar o projeto do papel e disponibilizá-lo gratuitamente em lojas virtuais de aplicativos. Ao todo, 100 propostas de aplicativos inovadores, como a do Vinícius, foram selecionadas este ano, na segunda edição do InovaApps. Os desenvolvedores vão receber 50 mil reais cada, num total de 5 milhões de reais em premiações.